Fala, entendeu? Beleza? Diogo Mitsuda nesse vídeo. Eu vim comentar sobre uma coisa que eu estive conversando com um amigo meu, mas também com uma pessoa que veio falar comigo através do WhatsApp. A pessoa que falou no WhatsApp seria uma procuradora do município e também um amigo meu que é educador social, funcionário do estado do Paraná. E aí ele começou a comentar sobre as questões financeiras, a mudança trabalhista, que ele também, mesmo sendo funcionário público meu amigo, ele gostaria também de entrar nessa parte de trabalhar com negócio online, porque ele não sabe qual seria o futuro dessa nova lei trabalhista que irá prejudicar ele e durante anos ele não está recebendo esse aumento anual que o estado dá, porque tem essa questão de corte e tudo mais, se vocês não sabem eu moro aqui no Paraná e esse corte ocorreu realmente, tá? E também essa procuradora, ela veio me procurar sobre trabalhar com coisas na internet referente a marketing digital e trabalhar online mesmo. Então aí eu comecei a pensar, poxa, se até eles estão começando a procurar isso, então a questão da estabilidade não é tanto assim. Olha só, uma pessoa que tem o cargo de funcionário público sendo procurador e também trabalhando para o estado é uma coisa um pouco, digamos, complexa, né? Desculpa aí galera, eu estou fazendo o almoço aqui, fazendo o ovo, fazendo também o meu franguinho, tá? Estou aqui no meu dia a dia, eu resolvi gravar esse vídeo aí, esse vlog, mas eu comecei a pensar, poxa, se nem a questão de ser funcionário público, a questão de ser, essa estabilidade, né? Muitos falam, ah, eu quero ser funcionário público porque eu quero ter estabilidade e como eu sempre digo aqui no meu canal, estabilidade não existe, pessoal, tá? Tanto em empreendedorismo ou tanto em funcionário público, não existe essa estabilidade. A estabilidade é quem cria, é você. Então se você, por exemplo, tem o seu negócio e você cresce a cada dia, a sua estabilidade é essa, então você tem que lutar por essa estabilidade, e assim cada dia mais crescer o seu negócio. Hoje, eu ganho praticamente o quadruplo ou até mais sobre os meus ganhos quando eu era funcionário, tá? Então, os meus ganhos em um ano, no qual eu estava numa empresa passada aí, eu fiquei dois anos na empresa, eu não ganhei nem, na verdade, meu salário nem dobrou isso. Eu fiquei durante muitos anos trabalhando de funcionário e não foi dobrado o meu salário. E quando agora eu estou trabalhando como empreendedorismo, como marketing digital, o meu salário praticamente quadruplicou e até mais, na verdade, né? Quem duplicou se fala desse jeito, não sei, né? Mas é dessa forma que eu quero passar pra vocês que vocês tenham esse pensamento, sabe? Qual é essa questão pra sua vida? Você quer melhorar de vida? Será que realmente é essa vida que você quer realmente, trabalhando como funcionário? Ou até mesmo, se você está estudando pra concurso público, Será que realmente isso vai dar essa segurança pra você? Realmente? Pensa nesse caso, eu gravei esse vlog aí, eu estou fazendo meu almoço aqui agora e eu gostaria de passar essa informação pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma coisa pra se pensar e eu passando pra vocês esse pensamento também pra que vocês possam refletir sobre essa tão estabilidade que eles falam. Outra coisa também, se você queira também ter acesso ao meu curso grátis que eu acabei de criar também, eu estive anunciando aí pra galera, vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa ter acesso nesse curso grátis e assim você possa estudar marketing digital, marketing de afiliados totalmente do zero e assim possa ter os seus primeiros passos e assim, quem sabe, fazer sua primeira venda ou até mesmo aumentar muito suas vendas com marketing de afiliados. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço, lembrando, clica no link aqui na descrição do meu curso grátis de marketing digital, tá ok? Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí